Boa noite, mais uma palavra, está no capítulo de Neemias, capítulo 6, essa palavra foi assim, abriu meu entendimento, me ajudou muito, tenho certeza que vai ajudar você também. Neemias, capítulo 6, sucedeu mais que, ouvindo Sambalat, Tobias, Gessen, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalat e Gessen enviaram a dizer, vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no Vale de Olme, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra. De modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse fosse ter convosco. Então, Sambalat, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou seu muço com uma carta aberta em sua mão. Essa última, essa quinta vez, foi quase uma última cartada para fazer Neemias parar a grande obra. A grande obra de Neemias era o muro da cidade de Jerusalém, que tinha caído, onde a sua família morava, onde as pessoas que ele amava moravam. A cidade estava destruída. E Neemias colocou no seu coração de ir para lá, construir novamente o muro, reerguer a cidade novamente. Essa era a obra de Neemias. Mas a minha obra e a sua obra, hoje, é outra. A minha obra, hoje, é a minha família. Eu estou numa grande obra de oração, de busca, de jejum, de batalhas espirituais, de propósitos. É uma obra muito grande para mim. De maneira que eu não posso parar por qualquer coisa. Eu não posso parar por uma má notícia, por um mau humor. Eu não posso parar por uma sugestão do inimigo. Eu não posso parar por qualquer coisa. E o inimigo, o Sambalat, ele tentou, às vezes, fazer com que Neemias parasse aquela obra. E, por uma última vez, ele subornou um homem para ir profetizar mentiras para Neemias. Entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, disse ele, Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virou uma tarde. Sim, de noite virou uma tarde. Porém, eu disse, um homem como eu, fugiria? Quem é como eu, que entra no templo e viva? De maneira nenhuma, eu entrarei. Sabe, tinha entendimento, sabedoria. Estava preparado para a sugestão de Satanás e pessoas armadilhas. Agora você vê que Satanás é capaz de fazer tudo, é capaz de deixar no nível mais baixo Para fazer um filho de Deus, uma mulher de Deus pecar, para fazer o homem de Deus cair, desistir da sua busca, Para fazer com que uma mulher e um homem de Deus chorem, se entristeçam e até pense que não vale mais a pena servir a Deus. Quando o inimigo perceber que você vai começar um jejum, que você vai começar a fazer um grande propósito, E orações, se preparem. Exatamente nesses dias de oração, nesses dias de propósito e jejum, Nesses dias de propósito e jejum, vão ser exatamente esses dias que ele vai usar de todas as artimanhas possíveis Para te desestruturar, te entristecer, fazer teu coração doer para que você pense que a sua oração, seu jejum, não está adiantando nada. Mas isso é estratégia. Porque ele sabe que se você continuar até o fim, você vai fazer cair por terra tudo o que ele fez na sua vida E no final daquele propósito, daquela oração, você vai ver os resultados No 13, ele diz assim Para isso subornaram Para me atemorizar Mas exatamente nesse dia, meu irmão, no seu propósito Não caia na sugestão Não caia nos seus quadros, porque ele vai pintar quadros horríveis para você E ele vai pintar quadros de tristeza Vai pintar quadros de desunião, de briga, de discussão na sua casa, na sua família, no seu trabalho E ele vai pintar vários quadros exatamente nesses dias E eu estou aqui para dizer para você que isso tudo é estratégia Que isso tudo ele fez comigo Uma vez ele conseguiu, mas a última vez não Quem conseguiu foi Da última vez eu bati o pé e falei que eu não ia redar o pé Que eu ia terminar os meus nove dias de oração E nesses nove dias de oração, meu irmão Foi batalha Nos nove dias de oração, aconteceu de tudo Para que eu chorasse Para que eu me lamentasse Mas sabe o que eu fiz? Ergui minha cabeça e falei Eu sei que é você, Satanás Eu sei que é você Em nome de Jesus eu já venci, capeta Eu já estou fechando todas as portas A minha obra está sendo completa E no nono dia tu vai cair A tua última armadilha vai ser destruída no meu nono dia de oração Eu não chorei Não me lamentei Acontecia tudo nesses nove dias E eu vinha para o banheiro Eu vinha orar Eu ajoelhava e eu dizia Eu sou mais que vencedora Eu estou aqui para vencer essa batalha Deus, o Senhor está comigo Isso tudo que ele está fazendo Dá para me fazer parar Pois eu não vou acreditar Esse quadro aí é mentira Eu não vou acreditar nesse quadro Está repreendido Eu venci Porque a tua palavra diz que eu venci E assim aconteceu Ele se armou Plantou armadilhas Atacou para mais de cinco vezes Se não atacou seis E eu fiquei igual Neemias Eu não parei a minha obra Não parei meu jejum e oração Não parei meu propósito, meu irmão Eu fui até o fim E eu posso te dizer com toda certeza Certeza absoluta, meu irmão Eu estou vendo milagres acontecer Eu estou vendo coisas maravilhosas acontecer Aos pouquinhos E eu estou vendo que é Deus agindo Funciona Funciona Continue orando Jejuando Fingindo que nada está acontecendo Continue da sua obra Não desista Não acredite nos quadros Nas situações Não acredite em nenhuma circunstância ruim Não acredite É Ele Tentando te parar Foco Foca Na palavra Acredita nela Toma posse Do que ela diz para você Fique com Neemias Finque o pé na sua obra Não olhe para os lados Não olhe para trás Continue botando o tijolo Sobre o tijolo Tampando as brechas Da sua família Da sua casa Tampando as brechas Do que você tem buscado Continue fazendo a sua obra Você vai conseguir Leia Neemias Capítulo 6 Todinho Você vai O pé de Deus Falar com você Em nome de Jesus Meu irmão Deus te abençoe Eu espero Essa palavra Ajude você Porque a mim Me ajudou Por isso Eu estou passando Para você Amém Glória a Deus Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe